Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre a ouvidoria. A ouvidoria é um serviço destinado a promover o diálogo entre a comunidade e o Tribunal Regional do Trabalho, mediante o recebimento de denúncias, reclamações, críticas, dúvidas, sugestões ou comentários, visando a eficiência e o aprimoramento dos serviços prestados. E para falar mais sobre o trabalho da ouvidoria, nós temos como convidados aqui no estúdio o vice-presidente do TRT-Ceará, o desembargador Plauto Carneiro Porto, e o presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho, desembargador José Otávio de Souza Ferreira. Sejam bem-vindos. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre a ouvidoria do TRT-Ceará. Para sugestões, críticas ou dúvidas de assuntos relacionados à Justiça do Trabalho do Ceará, trabalhadores, empregadores e servidores podem entrar em contato com a ouvidoria do órgão. O setor funciona na sede do TRT. Os canais de comunicação que nós utilizamos é o 0800 do nosso setor, né? O 0800, um telefone fixo, as urnas que são distribuídas nos fóruns da Justiça do Trabalho, na casa-sede, em todas as entradas tem uma urna com os formulários a serem preenchidos. Nós temos um e-mail que é direto, que é o ouvidoriatrt7.jus.br E nós temos, no site do TRT, nós temos um link da ouvidoria que explica o que é a ouvidoria, como foi criada, como funciona. E, através desse link, a pessoa pode fazer a sua manifestação. A manifestação gera um número de protocolo e que ela pode acompanhar depois. E, nessa manifestação, ela tem que pôr todos os dados, né? Os dados pessoais, número de identidade, CPF, nome completo, endereço, telefone, para que a gente possa também entrar em contato depois. A maioria dos registros faz referência ao acompanhamento de processos que tramitam na Justiça do Trabalho. Além de receber as demandas que chegam até o setor, a ouvidoria também busca sempre dar um retorno a todos os registros, informando as providências tomadas. Nós temos em torno de 400 demandas mensalmente. E nós fechamos agora, até outubro desse ano, nós fechamos, de janeiro a outubro, 3.064 manifestações, né? Que podem ser essas manifestações, são sugestões, são pedidos de informação, pedidos de providência, reclamação, críticas. Bom, para a gente começar falando sobre a ouvidoria, né? Qual a importância de um setor como esse para os TRTs? Bem, as ouvidorias têm um papel muito importante, porque elas servem exatamente de um canal entre o cidadão e a administração pública, no caso, a administração do tribunal. E, por meio da ouvidoria, a administração tem condições de detectar as deficiências do órgão e, com isso, tentar resolver os problemas especificamente naquelas áreas onde as reclamações das denúncias são em maior quantidade. As ouvidorias não só ouvem o cidadão, como se beneficiam daquilo que eles falam. Porque, a partir das suas reclamações, das suas intervenções, ela acaba propondo à administração melhoras na prestação do serviço a que se destinam. Qual o encaminhamento dado, no caso, às reclamações que chegam às ouvidorias do TRT? Bem, tem um setor próprio da ouvidoria que recebe essas manifestações e encaminha essas manifestações, no caso de denúncias, de reclamações, aos setores respectivos, né? Que prestam as informações, que são em um prazo bem razoável e essas informações são repassadas ao interessado. Dependendo do que seja, se o assunto for solucionado, muito bem, ele é informado. Se não for solucionado de pronto e se for um assunto que refoge a atribuição da ouvidoria, ele é levado, então, à presidência do tribunal, que iniciará um procedimento próprio no sentido de resolver o problema. Essa é uma preocupação muito grande do Colégio de Ouvidores hoje, de empreender uma uniformização no tratamento dessas informações. Hoje, nós trabalhamos com todas as ouvidorias da Justiça do Trabalho em busca de um programa informatizado que nos permita, às ouvidorias, uma comunicação integrada e uma análise conjunta desses dados. Isso é importante porque esses dados nacionais poderão informar futuras políticas públicas para o Judiciário Trabalhista. E nós trabalhamos nesse projeto praticamente o ano todo e estabelecemos uma parceria que está em via de ser formalizada com a Ouvidoria Geral da União que dispõe de um programa que nos atende, que precisa ser adaptado para a nossa realidade e que está sendo estudado a sua viabilidade junto ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, porque hoje as ouvidorias dos TRTs elas ainda não têm essa comunicação, vamos dizer assim, uniformizado, isso está sendo buscado a partir de agora? Sim, sim, isso está sendo buscado porque nós entendemos, o Colégio de Ouvidores entende que isso é fundamental para a atuação das ouvidorias e também para a maximização desse serviço junto ao cidadão. Agora, de uma forma ou de outra, as ouvidorias têm sempre se reunido. Existe um encontro dos ouvidores, não é isso? Os TRTs têm tentado realmente trocar essa ideia, trocar essas informações também, de outras formas? Sim, nós promovemos alguns encontros anuais, pelo menos um em cada semestre que se realiza em Brasília, no Tribunal Superior do Trabalho e esse ano nós já realizamos também dois encontros regionais, um no Tribunal da 15ª região, que é Campinas, e outro no Tribunal da 12ª região, que é Florianópolis. O ano que vem nós temos também já programado alguns encontros regionais e dois encontros em Brasília. E esses encontros são muito bons para a troca de experiências, para a discussão de casos concretos e para que uma ouvidoria aprenda com a experiência do outro e para que também não façamos as mesmas coisas, para que não haja retrabalho. Muitas vezes um tribunal tem uma boa ideia, está desenvolvendo um bom projeto e o outro tribunal também fazendo a mesma coisa. Então o Colégio de Ouvidores tem essa preocupação de não só conseguir uma uniformidade nesse trabalho, mas também de evitar o retrabalho na prestação de serviço. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre a ouvidoria. A gente terminou o bloco anterior falando dos encontros dos ouvidores e aí o senhor até citou a questão da discussão de casos concretos. A gente pode dizer assim que alguns desses casos, algumas dessas reclamações, elas levaram a mudanças na conduta ou enfim, na gestão mesmo de alguns tribunais? Bem, as ouvidorias, elas não têm uma vida muito longa ainda. Elas foram criadas não há muito tempo. A nossa ouvidoria aqui da sétima região, eu acredito que tinha sido uma das primeiras. Ela foi instituída em 2004. Então, é um eterno aprendizado. Então, à medida que o tempo vai passando, as ouvidorias vão se aperfeiçoando, vão percebendo os tipos de casos que vão ocorrendo e efetivamente vão se adaptando a essas realidades. Eu posso citar, em relação à experiência do colégio de ouvidores, por exemplo, a nossa troca de experiência e informação já nos levou a participar do plano estratégico dos tribunais, incluir as ouvidorias no plano estratégico e também melhorar e padronizar alguns tipos de atendimento nos diversos tribunais. Uma outra alteração que está em vias de ser implementada, existe uma demanda do colégio para que as ouvidorias dos diversos regionais contem com uma desvinculação entre a ouvidoria e a administração. Esse é um processo que também está em curso no Conselho Superior de Justiça do Trabalho. Enfim, alguns procedimentos vêm sendo alterados e melhorados a partir, como resultado desses encontros semestrais que fazemos. Que tipo de reclamações hoje são mais comuns e chegam aos TRTs que a gente pode falar? Muitas reclamações são geralmente a respeito de processos. demora na tramitação dos processos, demora nos julgamentos. Isso muitas vezes é devido à estrutura do órgão. Muitas vezes há falta de juízes, há carência de juízes, carência de servidores que levam realmente a um certo atraso. e denúncias também às vezes de tratamento de servidores com as partes, os juízes também. Enfim, tem toda sorte de reclamações. E ressalto também que não só de reclamações, denúncias, também temos elogios. Nós recebemos elogios também. É verdade. E num número até significativo. Isso demonstra que o órgão está também prestando um bom serviço à coletividade. O Brasil é um país um pouco atípico na prestação judicial. Nós temos hoje no país cerca de 100 milhões de processos em andamento nos diversos ramos do judiciário. Isso significa, se considerarmos que cada processo tem ao menos dois litigantes, significa que quase todos os brasileiros estão envolvidos num litígio judicial. O que é impensável numa democracia representativa que funcione adequadamente. Isso é um sintoma e que nós precisamos fazer alguma coisa. E as ouvidorias têm exatamente esse propósito de contribuir com isso. Por quê? Não há democracia representativa sem participação do cidadão. E é isso que nós buscamos. Nós buscamos ouvir o cidadão e, a partir das suas queixas, dos seus elogios, das suas sugestões, melhorar o atendimento da prestação judicial, mediar conflitos. Essa também é uma função que cai muito bem às ouvidorias e que, embora ainda incipiente, eu vejo no horizonte um futuro promissor das ouvidorias, trabalhando na mediação de conflitos entre judicionados e não só conflitos entre o público externo e a administração da justiça, mas conflitos internos também. Porque a máquina do judiciário, como a máquina do Estado brasileiro, é uma das maiores e mais complexas existentes no mundo. Então, a ouvidoria também para isso presta e prestará cada vez mais um serviço relevante à estruturação da nossa democracia. Como o doutor Plauto falou, ouvidoria é recente na justiça do trabalho. Então, hoje, quais são esses maiores desafios de vocês que estão à frente da ouvidoria para realmente fazer com que o órgão cumpra, de fato, esse seu papel? Como o desembargador Plauto disse, o judiciário se ressente de uma estrutura que não condiz com o tamanho e a complexidade dos seus problemas. mas ele procura melhorar em eficiência e produtividade. Como que a ouvidoria pode colaborar com isso? No diagnóstico preciso desses problemas. Um diagnóstico não interno apenas, mas um diagnóstico externo de quem se beneficia ou deve se beneficiar da prestação de serviço que é exatamente o povo, o cidadão. é aquele que paga imposto, é aquele que financia e custeia toda a máquina pública e merece respeito. Então, a nossa preocupação é essa. Ouvimos o cidadão e com os recursos que temos melhoramos os nossos serviços. A gente fala muito na ouvidoria, a gente lembra muito de reclamação, acaba destacando esse ponto da reclamação, mas como o senhor lembrou, também tem a questão dos elogios e a ouvidoria também pode ser um canal de sugestão, não é isso? E ela tem sido usada para isso? Vocês também têm feito alguma mobilização para que as pessoas possam realmente participar, sugerindo também para a justiça do trabalho? Sim, sim. A ouvidoria é aberta para sugestões, para informações e um aspecto interessante que aí já adentrando na parte humana, o cidadão quando reclama, ele, ou quando ele faz uma denúncia e que comparece pessoalmente à ouvidoria, ele quer basicamente uma coisa, é ser ouvido. Então, muitas vezes nós não temos nem condição de resolver aquele problema de imediato, mas o cidadão sai satisfeito, por quê? Porque exatamente ele foi ouvido, ele se expressou, teve o direito de se expressar, o direito de reclamar, de comparecer e ser ouvido e ser respeitado. Complementando isso que o desembargador Paulo acaba de dizer, há uma pesquisa de um importante órgão americano, divulgada no ano passado, se não me engano, em que constatou entre 33 países pesquisados, países de porte relevantes e o Brasil figurou, lastimavelmente, 90% da população totalmente descrente do serviço público. 90% da população se ressentia de que o serviço público não considera as suas necessidades e as suas opiniões. Nós precisamos reverter isso. essa média é uma média ainda mais elevada que a da América Latina, que já, nessa mesma pesquisa, figurou com 77% desse descrédito. E as ouvidorias podem prestar um relevante serviço para que essa triste realidade seja revertida. Ou seja, que o cidadão seja ouvido e que ele seja atendido e o seu problema solucionado. Quando não é solucionado de imediato, que nem sempre pode, isso é bom que se diga, ouvidoria, não é um fura-fila. Nós temos milhões de processos em andamento e esses processos seguem uma ordem cronológica e que deve ser respeitada. Há também as preferências legais, enfim, uma série de procedimentos descritos na própria lei e que o juiz muitas vezes não pode alterar. mas se o seu problema não tem condições de ser solucionado naquele exato momento, pelo menos ele seja esclarecido dos motivos pelos quais isso não ocorre. E essa é uma função importante das ouvidorias. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre a ouvidoria. A gente falou sobre a importância de ser ouvido, que a população hoje cada vez mais quer ser ouvida. Aqui na ouvidoria do Tribunal do Trabalho do Ceará e nos outros tribunais existe algum tipo de preparação para os servidores que atuam nesse setor? Como é que é feito esse trabalho? Bem, na verdade não há uma um treinamento específico. Isso é uma situação que se almeja que seja. Mas a gente procura colocar na ouvidoria servidores que têm esse perfil, um perfil de paciência, que goste de ouvir, que se relacione bem com as pessoas. Então, a gente procura colocar pessoas que têm realmente esse perfil. Esse assunto, Camila, é um assunto de fundamental importância, porque as ouvidorias precisam de gente capacitada, precisam de uma estrutura mínima para que funcione bem. Esse é um assunto delicado, porque, infelizmente, o número de servidores para o Judiciário Trabalhista é limitado e as nossas necessidades são crescentes, mas as diversas administrações dos tribunais têm compreendido e têm disponibilizado servidores dentro do possível uma quantidade suficiente para que as ouvidorias funcionem. Nós trabalhamos, o Colégio de Ouvidores trabalha em relação a isso, buscando uma estrutura mínima para as diversas ouvidorias dos tribunais regionais e também se preocupa muito com a capacitação dos servidores e é a razão pela qual estou aqui hoje em Fortaleza, porque ontem e hoje está sendo realizado uma reunião de trabalho do Conematra, que é o Conselho Nacional das Escolas e Maestratura do Trabalho e eu fui convidado pelo seu presidente e desembargador brasileiro e me convidou para exatamente expor as angústias e as necessidades das ouvidorias e buscar uma parceria com as escolas judiciais para que as escolas capacitem os nossos servidores e também se encarreguem da capacitação dos próprios magistrados porque é muito importante que todos dentro do judiciário estejam capacitados não só para ouvir como para solucionar problemas e não criar outros problemas. A ouvidoria ela trabalha com algum tipo de meta? Existe algum prazo máximo para ser dado um retorno, uma resposta para quem solicita? alguma demanda para a ouvidoria? A lei de acesso à informação trata desse prazo e são prazos relativamente exíguos não só para o agente público responder mas como também para o ouvidor responder ao cidadão e são prazos que vem sendo cumprido pelo menos procuramos observar e essas respostas elas devem ocorrer sob pena de sanções penais inclusive ou seja o cidadão merece respeito nós fazemos isso procuramos responder no menor espaço de tempo possível e para isso efetivamente nós contamos com a colaboração dos diversos setores do tribunal não temos tido problemas com relação a isso os setores respondem com bastante eficiência e num prazo curto de maneira que não temos tido problemas com isso o cidadão é sempre informado das medidas que estão sendo tomadas do andamento daquela reclamação daquela denúncia e de maneira que os prazos realmente são obedecidos na sua grande maioria e essa colaboração interna é fundamental para o sucesso da ouvidoria a partir do momento que as pessoas entendem o papel da ouvidoria esse trabalho fica muito mais fácil e muito mais efetivo que é importante que até outras estruturas outras áreas do tribunal compreendam porque sempre a demanda às vezes depende de outro setor enfim existe esse trabalho de conscientização mesmo do próprio tribunal não existe sim os servidores eles têm uma consciência muito boa a respeito a respeito disso e tem a noção de que aquilo tudo é feito para que a atividade jurisdicional entrega da prestação jurisdicional ao cidadão seja feita da melhor maneira possível então realmente o próprio servidor o nível do servidor é suficiente para que ele entenda essa necessidade de prestar aquela informação e tentar resolver aquele problema no menor espaço de tempo possível esse trabalho é bem facilitado com o apoio que as administrações e os tribunais têm dado às ouvidorias no meu regional por exemplo os encontros que a corregidoria promove com magistrados titulares e substitutos a corregidoria sempre convida o ouvidor para ir lá e falar um pouquinho sobre ouvidoria explicar os seus propósitos isso tem facilitado muito o trabalho da nossa ouvidoria na 15ª região a lei de acesso a informação que o senhor até citou tem sido realmente cumprida como é que vocês têm trabalhado com essa questão do acesso a informação da lei nós temos procurado cumpri-la com rigor mas ainda há alguns aspectos na lei que precisam ser regulamentados no âmbito de cada tribunal e isso demanda um certo tempo mas nós é uma preocupação também do conselho do colégio de ouvidores e do conselho superior da magistratura do trabalho CSJT e esse trabalho vem sendo desenvolvido hoje quais são os canais de comunicação que a ouvidoria dispõe para que a população realmente possa se manifestar de alguma forma os mesmos canais são praticados para todos os tribunais eu acredito que na sua maioria os canais são mais ou menos os mesmos com especificidades entre um e outro tribunal aqui nós temos a comunicação através do telefone 0800 280 1771 através do e-mail ouvidoria trt7.jus.br através também do fax 3224 9639 e de um formulário próprio que pode ser encontrado no site do tribunal na internet nas varas do trabalho além do que o cidadão pode vir pessoalmente a ouvidoria e relatar a sua demanda e aquilo é colocado posto em termo e dado o encaminhamento então são vários canais de acesso à ouvidoria os canais são mas são semelhantes mas o mais utilizado é a internet hoje toda a página dos tribunais tem lá o seu canal próprio destinado à ouvidoria e o cidadão facilmente acessa e registra a sua intervenção que é online transmitida para ouvidoria até pela praticidade que a internet apoi bom agora a gente vai conferir o quadro julgamentos vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do tribunal regional do trabalho do Ceará A terceira turma do tribunal regional do trabalho do Ceará condenou a empresa Sky Brasil a pagar a uma funcionária uma indenização por não ter entregue as guias do seguro desemprego no prazo a supervisora de vendas vai receber o valor do seguro desemprego que tinha direito e mais cinco mil reais por danos morais A empregada procurou a justiça do trabalho depois de ter perdido o prazo de 120 dias contados após a demissão para solicitar o seguro desemprego No entendimento dos desembargadores a demora para entregar os documentos à trabalhadora foi um abuso de direito cometido pela empresa o que causou insegurança passível de reparação cível da decisão ainda cabe recurso O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas e um pleno O julgamento das turmas acontecem na sede do TRT que fica na Avenida Santos Dumont 3384 na Aldeota O nosso tempo acabou Obrigada pela participação dos senhores Eu que agradeço Agradecemos Muito obrigado O programa Justiça do Trabalho fica por aqui Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho transmitido pela Rádio CBN todos os dias O programa Justiça do Trabalho está disponível no nosso site Você pode participar com dicas e sugestões É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85 3388 9426 Até mais E aí E aí E aí E aí E aí